Hoje eu vou apresentar pra vocês 5 personagens que são muito bons pra jogar na solo. Vamos lá! Salve, salve galera, beleza? Aqui quem fala é o CK. E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo. Hoje eu quero passar pra vocês 5 personagens. Muita gente tem me perguntado, Ah CK, quem é bom pra jogar na solo? Quem é bom pra jogar na dupla? Com quem eu jogo? Vamos lembrar que assim, personagem é uma escolha bem pessoal. Independente da força, independente do... Se tiver roubado, se tiver com a hitbox quebrada, não é mesmo o fim. Mas personagem é uma escolha sua. Da sua gameplay. E que, mano, você vai achar tipo, Ah, eu gosto da Arya Stark. Ela pode não tá bem e ainda assim, você gostar dela e você achar que ela é o máximo. Porque ela vai funcionar muito bem na sua mão. Mas pode ser que ela não funcione na mão de todo mundo. E aqui a gente vai considerar uma coisa bem legal. Que é a própria tier list do jogo. A classificação que tem aqui na carreira, né? Dos próprios personagens. Porém, eu vou falar um pouco sobre cada um. E passar pra vocês uma visão que eu tenho de como isso se encaixaria na gameplay de vocês. Mas já vale lembrar aqui que, na próxima atualização, vazou que vai ter alguns personagens que vão ser ajustados. O Pernalonga, o Superman e o Finn vão tomar um nerf, tá? Não foi especificado aonde, mas eles já estão lá listados como uma redução. E olha que o Pernalonga já levou um nerf antes. E ele ainda tá sendo jogado pelo top 1 do rank. Mas beleza. E a Mulher Maravilha vai receber um buff. Em quinto lugar, eu quero colocar o Salsicha. Ele mesmo, pessoal. O Salsicha, ele é um personagem muito bom. Que tem uma dinâmica muito legal. Ele quebra a armadura com alguns ataques dele. Ele tem alguns empurrões muito fortes. Pugilistas, em geral, estão com algumas execuções muito boas. E se o cara tá com um pouquinho mais de 100 de vida, meu, é batata. Acertou um golpe mais forte ali. Uma voadora. Um gancho. Meu, isso já é o suficiente pra ele conseguir executar tranquilamente. Outra coisa legal do Salsicha é que ele tem a força Super Saedin dele. Quando você carrega, você pode arremessar um Super Sanduíche. Que vai, mano, executar uma galera muito brava. E também ele tem um golpe que vai dar enfraquecimento. Seja voadora, seja qualquer outro golpe dele ali. Que isso daí é muito forte. Pra você expulsar gente com isso, é muito bom. Em quarto lugar, eu vou colocar dois personagens, tá? Primeiro vem o Batman. O Batman, assim, ele tá numa classificação muito boa, na minha opinião. Porque, assim, ele é um personagem que tá muito forte. Mas muita gente não tá utilizando ele por conta do bug do bate-gancho. Caso você não saiba, é que toda vez que ele usa o bate-gancho, ele acaba se exilando sem querer, tá ligado? Dependendo de como que ele usa isso, ele vai, encaixa o bate-gancho e ele é arremessado pra fora do mapa. Às vezes acontece, às vezes não acontece. Isso fez com que ele saísse lá da lista dos tops, né? De muita gente parar de jogar com ele. Porém, ele ainda é um personagem muito forte. Que causa enfraquecimento, que causa slow, que tem combos muito bons, tem execuções muito boas, tem uma mobilidade absurda, tá? E os perks dele não ficam atrás, tá? O projétil dele é um dos mais fortes do jogo. Você consegue resetar o cooldown dele e você também pode controlar ele muito bem, né? Você pode pegar, arremessar ele de uma forma onde você vai e controla pra onde ele vai e acertar o cara e counterar o cara e tudo mais. Ele é o personagem que tá no top 4. Vale lembrar que esse top aqui não é que o top 1 seja muito melhor que o top 4. Vai depender muito da pessoa que tá jogando com ele, né? E de como que vai se encaixar na gameplay. O segundo personagem de quarto lugar é a Arlequina. A Arlequina, ela é muito forte, tá? Ela tem uns combos muito bons, tá? Ela consegue executar pessoas muito facilmente. Ela causa incendiar a rodo. Ela tem armadilhas. Ela conta com um projétil que explode, assim como a bombinha do Batman, só que ela pode detonar dela a hora que ela quiser. Então assim, ela é um personagem absolutamente forte e muito versátil, tá? Vai lembrar que assim, ela e o Batman, eu coloco eles no mesmo patamar, apesar de tipo, um ter uma vantagem aqui, outro ter uma vantagem ali. Mas quem vai fazer a diferença em si é a pessoa que tá jogando com ele. Você pode falar, eu jogo de Arlequina e não perco pra ninguém. Mas pode acontecer de você perder caso você encontre um cara um pouquinho melhor que você, dependendo de como você jogar ali naquele dia, né? Cada dia é um dia. Top 3 com habilidades de top 1, né? Vamos dizer assim. É o Tom e Jerry, tá? Tom e Jerry, ele tem o projétil mais forte do jogo. Esse projétil aqui do Rappi Foguete dá 16 de dano. Ninguém bate nele. Eu vou deixar o vídeo de curiosidades aqui. Tem algumas coisas que talvez você não saiba do jogo. Mano, esse daqui é muito forte. Ele tem combos que você pode fazer, tipo, que você acaba executando o cara muito fácil. Ele dá muito dano. Ele é um mago absurdamente versátil. De tipo assim, você consegue bater do cara tanto de longe, como de perto. Como você pode ficar combando com o rato de um lado pro outro. E eu joguei um rato fora. Mas beleza. Você consegue fazer coisas absurdas com ele. Tanto na dupla como na solo. E ele é um personagem que, mano, está extremamente forte. E talvez ele receba um balanceamento logo menos também. Segundo, eu vou falar. Eu não ia colocar ele, porém, o número de supermãs nas partidas solo, no ranking solo, é absurdo. As pessoas têm um in-rate com ele. Tipo, mano, muito, muito monstro, tá? De 80%. E tipo assim, pessoas que estão no top do jogo. Ele é um personagem muito forte. Ele tem incendiar. Ele tem como você parar projétil com o seu sopro. Ele tem, tipo, umas vantagens absurdas no ar. Com aquele empurrão dele, tá? Ele tem golpes fortes que você arremessa o cara. Ele quebra armadura, tá? Então assim, ele é um personagem que tem uma gameplay ali mais cadenciada. Não tem combustão contínuo como a Alerquina. Mas vai lembrar que ele é um personagem de defesa. Então torna ele extremamente pesado. E tanque. Por que tanque? Porque às vezes você tá com 190 de dano que o cara te acertou. E você não é exilado com o golpe do cara. Porque assim, ele é um personagem que ganha bastante shield. Bastante prioridade de ataque. Assim, você pode falar. Ah, CK, mas eu não perco pra um superman. É porque é aquilo que eu falei. Vai muito do player que você acaba caindo contra. Né? Uma coisa é você cair lá no elo 150 mil. Outra coisa é você cair lá no top 10 do jogo. E se ele tá lá sendo usado pelas pessoas que estão lá em cima. Quer dizer que ele tá muito bem. E inclusive que ele vai levar um nerf. Mas, né? Isso não vem ao caso. Aqui vale uma menção especial pra um cara que ele não tá em top 1, né? Nem em top 2. É o Jake. O Jake, mano. O Jake é um pugilista também, né? Os pugilistas em geral, acredito que eles estejam bem fortes, tá? Ele tem maneiras de exilar pessoas muito fortes, muito fáceis, tá? Muita gente tá usando ele. Ele countera muita gente. Essa questão dele counterar projétil quando ele estiver com uma casa ou com um barco e tudo mais. É muito boa. Esse chicão dele aqui no alto aqui, ó. É uma das melhores habilidades, na minha opinião, de exílio aéreo. Você tem um controle muito bom, tá? Pra pegar. O cara toma stun se ele te ataca e você tá nessa forma. Se você estiver com a vantagem certa. E você ainda consegue dar dois hits de dano no cara no ar. Isso daqui é muito forte. Sem contar os danos que ele dá com os hits dele lateral aqui com o cavalinho. Ou com o soco. Ou com o combo do skate que queima. Mano, vou deixar o vídeo do Jake aqui em cima. Porque, mano, na moral, ele é bem forte. Ele é bem forte mesmo. E eu recomendo você usar ele na solo, pois ele para muita gente facilmente, tá? Por último, em primeiro lugar, o perna longa. Aí você fala, nossa, é caos. Se vai usar o primeiro cara da lista como exemplo, vou. Vou usar o primeiro cara da lista como exemplo. Por que o perna longa? Porque o perna longa, ele também tem um dos projéteis mais fortes do jogo. Ele tem uma versatilidade muito boa. Ele não se arrisca tanto, o que faz com que ele não tome tanto dano na hora de você apanhar. Por você ser um mago, jogar bastante cadenciado, poder ter escapes muito bom, poder pegar o cara de surpresa, quebrar armadura. Você ter um dos melhores slows do jogo, que é um debuff absurdo, principalmente quando você cai contra Finn, tá? Finn é muito bom na solo também, mas Finn só tá muito quebrado por conta da mochila dele. Mas o que faz um player ser bom de Finn é o diferencial da gameplay, tá? Só isso, nada demais. Se o cara souber jogar muito de Finn, vai encaixar e ele vai ser muito bom. Mas, ainda assim, o perna longa tem meios de você parar ele. Você causa 2x de lentidão, caso você acerte duas tortas no cara. Você consegue quebrar armadura, você consegue arremessar pessoas muito fácil. Você tem o cofre ali, você tem vários itens que você pode pegar pra tirar vantagem dos seus inimigos. Então, assim, ele é um personagem extremamente versátil, tanto pra solo como pra duplas. Eu acho que, assim, se a pessoa souber jogar muito bem com ele, é muito difícil de perder. E aquilo que eu falo, não é qualquer um que joga com perna longa ou que gosta de jogar com perna longa. Às vezes o cara joga de Garnet, ou às vezes o cara joga de Steven, ou às vezes você gosta de jogar de outro tipo de personagem. E tá tudo bem, tá? Não tô falando aqui, essa lista não é uma lista definitiva de as pessoas que vão jogar com eles, vão ganhar na solo. Não, mas são personagens que eu considero muito bons na solo. E que a gente consegue ver pelo ranking que as pessoas que jogam com eles têm bastante sucesso e bastante índice de vitória. Pois, né, são personagens que estão bem fortes ali. Pra saber o que você achou dessa lista, dessas dicas, né, com esses personagens. Inclusive, eu vou deixar a playlist completa aqui em cima, tá? Pra você conferir os vídeos, caso você queira aprender a jogar com algum desses personagens. Vou deixar um vídeo de recomendação aqui na tela também. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, é nóis. Fui! Fui! Fui!